Sem sombras de dúvidas, se tem uma música que está em grande evidência nesses últimos dias é a faixa T-Love do cantor baiano Kevin Jonny. Essa música, que já consta com milhões de visualizações nas plataformas digitais, está deixando o cantor de Arrocha nacionalmente conhecido. Mas você sabe quem é Kevin Jonny? E as curiosidades de sua carreira artística? Se não sabe, fiquem neste vídeo até o final, que eu vou te falar tudo o que você precisa saber. Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Pois é, neste vídeo você vai conhecer um pouco mais da trajetória do cantor Kevin Jonny. Ele que está bastante conhecido nas redes sociais com a música T-Love. Música essa que já consta com milhões de visualizações nas plataformas digitais. Kevin Jonny Leite Falcão, popularmente conhecido como Kevin Jonny, filho de Dona Paula e de seu queuso Falcão. Ele nasceu no dia 24 de setembro do ano de 1994 na cidade de Senhor do Bonfim, na Bahia. Hoje ele é considerado por muitos como um dos maiores cantores de Arrocha, pois em seu currículo já assume inúmeros sucessos como É Amor Que Fala Né, Quando Seu Namorado Foi Eu, Baby Vira Bebo, Dona Encrenca, entre diversas outras que supostamente você já ouviu. A cidade Senhor do Bonfim, que Kevin Jonny nasceu, é conhecida pelo famoso São João, além de ser considerada por muitos como a capital do forró baiano. Embora ter esse título, de lá saiu um dos grandes nomes da sofrência, Kevin Jonny. Alguns dos tios dele são músicos, outros cantores, então sua referência musical vem muito de sua família. E desde muito novo vendo eles nesse meio artístico, Kevin Jonny teve certeza que era isso que ele queria culturalmente para sua vida. Sua carreira profissional iniciou-se entre os anos de 2009 para 2010, quando ele tinha em torno de seus 15 anos de idade, onde se destacou em um festival escolar cantando uma de suas composições intitulada como Como É Que Faz. Com o destaque da música, se juntou com alguns amigos e criou uma banda baile, onde interpretavam músicas de diversos estilos musicais, sejam eles arrocha, forró ou sertanejo. No ano de 2014, já com 18 anos de idade, em busca de seu sonho, Kevin Jonny mudou-se para a capital baiana, Salvador. Pois é rapaziada, e aí está uma grande curiosidade na carreira de Kevin Jonny. Em 2014, como eu citei anteriormente, ele com apenas 18 anos de idade mudou-se para Salvador em busca de seu grande sonho. E para vocês que não sabem, quando o Kevin Jonny chegou em Salvador, o seu primeiro empresário foi Thierry. Você sabia dessa curiosidade? E o sucesso dele só chegou mesmo no ano de 2017, quando ele gravou a música Moça do Espelho. Pois é rapaziada, talvez você conheceu a música Moça do Espelho na voz de outros cantores, como por exemplo da dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano. Mas eu acredito que supostamente isso você não sabia, que a música Moça do Espelho, que foi gravada por inúmeros cantores, o primeiro artista a gravar essa música foi Kevin Jonny. Você sabia dessa? Inclusive o próprio Thierry, ele que é compositor dessa música, acabou regravando ela, a harmonia do samba também, entre diversos outros artistas. Kevin também tem diversas composições que já foram gravadas por outros artistas, que supostamente você não sabia que era dele. Como por exemplo, a música Olhares Sinceros, que foi gravada pela dupla sertaneja Jorge e Matheus. Também a música Falciane, que foi gravada pela cantora Samira Show, Diarista, Taosso, Balada e Contatinho, Tirirititi, Nunca na História, Solvô Apostano, que foi gravada pelo cantor Tairone. E também é composição de Kevin Jonny, além de diversas outras músicas que foram gravadas por Henrique Diego, Pissirico, Léo Santana e diversos outros artistas nacional. Em 2018, ele lançou seu CD promocional, intitulado como É o Amor Que Fala, que dava nome a sua música de trabalho, que atualmente possui quase 2 milhões de visualizações no YouTube. O álbum foi composto por 18 faixas, que contavam com um repertório variado e também tinha participação do cantor de Arrocha, Tairone. E no ano de 2019, Kevin Jonny lançou seu álbum e conseguiu bater mais de 2 milhões de reproduções nas plataformas digitais em menos de 2 meses. E como os destaques estavam Quando Seu Namorado For Eu, Motivos Pra Beber e Baby Vira Bebo. E no ano de 2020, Kevin Jonny lançou seu primeiro DVD intitulado Até o Talo, gravado no dia 10 de março de 2020, em um luxuoso hotel em Salvador. Esse DVD contou com a participação de artista com grande prestígio no Nordeste, como Priscila Senna, Thierry, Pablo. O destaque do álbum foi a música Dune Crenca, que teve milhões de streams nas plataformas digitais. E uma curiosidade é que essa música foi um feat com Thierry. Vale lembrar que nesse meio-í, Kevin Jonny também gravou a música Eu Namoro Com Você, Você Não, com Ana Catarina, que também se destacou nacionalmente. Após um longo período de pandemia sem lançamentos, no dia 30 de agosto de 2022, o cantor gravou seu mais novo DVD em Goiânia, com algumas participações, como do cantor Tiago Aquino, Murilo Ruf e Jefferson Moraes. E com o primeiro lançamento do projeto, a faixa T-Love, o cantor já vem colhendo bons frutos, pois a mesma, em duas semanas de lançamento, já alcança a marca de 10 milhões de visualizações no momento em que eu estou fazendo este vídeo. Mas deixe aqui embaixo, nos comentários, a cidade de onde você é e se aí está tocando as músicas de Kevin Jonny. Pois é, rapaziada, vocês acabaram de assistir um pouco da história de Kevin Jonny. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Se você gostou, deixe aqui embaixo, nos comentários, o que você não sabia de Kevin Jonny, pois seu comentário é super importante. Bom, gente, muito obrigado. Eu espero vocês a qualquer momento. Tamo junto! Tchau, 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 tchau.